Curta de novamente, mas eu queria, tem fôlego aí, tem vindo aí, você fazer uma gaita, ele complementando com alguma coisa. Vamos gaiteiro, gaiteiro. É, vamos gaiteiro, a gente, cadê a gaita? Eu coloquei a gaita. Passaram a mão na sua gaita? Quase foi igual. Faz um som assim, tipo, tipo um... Não, pera, 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 pera. Come on, baby! Come on, gal! Come on, gal! Come on, gal! Come on, gal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, tem uma cobra na minha bota. Tudo nada. Paz, paz, paz da diação. Então ele é...